Fui viver o passado Às ruas da memoria Não vi fadistas nem fado Desde a graça ao Tiaglia Não vi fadistas nem fado Desde a graça ao Tiaglia O casario, senhorinha Chega de fé e virtude À volta da caquinha Da senhora da saúde À volta da campurinha Da senhora da saúde Fui ali onde a senhora Cantou o fado e viu Porque o fado é cera Morreu quando ela morreu Porque o fado é cera Morreu quando ela morreu É cera Morreu quando ela morreu Quem é o fado é cera Com a terra Não vi fadistas nem fadistas Não vi fadistas nem fadistas Com a terra O fado é cera Com a terra Com a terra Com a terra Com a terra Cera E da velha tradição, já por restos em dia, Porque os tempos que lavam, não voltam à moraria. Porque os tempos que lavam, não voltam à moraria. Aplausos